Em Santa Cruz, a Delegacia de Saúde Local já dispõe de um laboratório de análises clínicas completamente remodelado e equipado. A Delegada de Saúde no Conselho garante que com este novo espaço físico, o setor da saúde dará saltos importantes para a satisfação das necessidades dos munícipes. Se os profissionais que atuavam em laboratórios de análises clínicas enfrentavam alguns constrangimentos no Conselho de Santa Cruz na realização de exames, de hora em diante, os problemas foram solucionados, pois o espaço encontra-se bem organizado, afirma a Delegada de Saúde de Santa Cruz, Cláudia Duarte Silva. Grinha-se, não estou conseguindo fazer testes de exames de hematologia, de bioquímica, também de parasitologia, urianálise, microbiologia, tudo a gente pode fazer ali na Delegacia de Saúde. Porque é o que a gente está a querer, claro, para ter a população mais perto de serviços de saúde. E se a gente conseguir fazer aqui os exames ali na Delegacia, já é menos custo, é mais cómodo para pacientes do que fazer deslocação, talvez, para o Hospital Agostinho Neto ou para o Hospital Santa Rita Vieira. Isso é um ganho para pacientes. Trata-se de uma infraestrutura com condições ideais para desenvolver as suas atividades. Foi assim que o Diretor Nacional da Saúde se dirigiu aos presentes na cerimónia. Eu acho que os profissionais de saúde ficarão mais satisfeitos, com maior satisfação com o laboratório, portanto, desse nível. Isso não seria possível, portanto, sem os nossos parceiros da cabeça, a OMS e o próprio Ministério, que é o principal interessado na maioria das condições de atendimento e de resposta técnica que vai, portanto, favorecer a saúde dos nossos utentes e também a saúde mental dos nossos profissionais de saúde, que ficarão mais satisfeitos. Isto também é a saúde, portanto, a saúde vista na sua plenitude, não é? Não só na perspectiva da doença, mas na perspectiva global, biopsícola social, isto é importante. Remodelação do Laboratório de Análises Clínicas de Santa Cruz, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Silva, que enalteceu o facto do município passar a contar com o novo espaço devidamente preparado para exames laboratoriais.